E aí galera, beleza? Estamos aí com Battlefield V direto pelo Xbox Series S É isso aí galera, vamos trazer uma pequena gameplay e vamos ver como que vai estar aí rodando pelo Series S E bora lá, vamos lá para o jogo Aperta o A Deixa eu aceitar esse aqui, sistema que tem que aceitar E boa É isso aí galera, vamos ver como que vai estar aí Vamos ver se vai ter alguma melhoria gráfica aí pelo Series S E alguns outros detalhes que a gente pode analisar aí pela gameplay Battlefield V E só lembrando galerinha, eu tenho a série completa desse jogo disponível no canal aí A série foi gravada direto pelo Xbox One X É show de bola também, qualidade é show Agora vamos analisar aí pelo Series S Vamos ver como que vai estar esse jogo aí Beleza Só lembrando, para quem não for inscrito e dá aquela moral para nós Ative o sininho para receber os novos vídeos Eu agradeço e estamos juntos aí O mundo seguiu em frente E no silêncio nos esquecemos Aqui é Londres Vocês ouvirão a seguir uma declaração no primeiro Não terminei, né Eu estou falando com você Da sala de gabinete Em 10 Downing Street Esta semana O embasador britânico em Berlim Passou ao governo alemão Uma nota final Eu tenho que te dizer agora Este país está na guerra com a Alemanha Meu pai me perguntou se eu estava realmente pronto para ir à guerra Ele me disse que o bom soldado matou Sem pensar em seu inimigo como um humano No momento em que ele vê como um homem Ele não é mais um bom soldado E eu era um bom soldado Deus me ajuda Deus me ajuda Deus me ajuda Dentro de nós Lá as leis de uma grande grandeza Não é uma grande grandeza Nós somos os pais De nosso próprio futuro Esse futuro Deve ser escolhido Número Guido Deve ser Deve ser dirigido Com a convicção A nossa natureza abençoe. A nossa natureza abençoe. A natureza abençoe. A natureza abençoe. Noruega 1940. 1940. Noruega. Aurora Bureal. Dockas de Novik. É isso aí galerinha, começou aí. Vamos lá, bora lá para o gameplay. Deu pra ver que a qualidade do gráfico tá incrível. A animação aí tá fantástica. Ficaram quando eu jogo esse jogo aqui. Vamos der volta aí, vamos rastrear. Ficaram de outra arma aqui. Vamos com esses vendedores. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Cana linda e transco que não é fácil então. Tem granada, não tem nada. Ah, tem outras granadas aqui. Vamos ver, vamos ver. Pra frente, vamos embora. Aí é bonito hein, olha só a explosão. Líbia 1941, mas morte é morte. Último avanço, hein? Volgas voraus, und feier er wieder. O que é isso? Eu vou conferir que o game play está show, o jogo está incrível galera, o jogo está incrível Olha o nosso pro de tudo Nossa virou em fumaça que não dá para ver nada Vamos lá, vamos lá Caramba, o efeito está incrível Vamos lá 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 Atrás das linhas inimigas Agora eu quero ver Agora ainda se vai ficar bom Vamos lá Nossa, um tiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O avião total trouxe a morte para casa. Não foi apenas sobre os soldados na frente. Esta vez, os Crosseiros encontram os trabalhadores na linha de assembleia. Eles encontram os comutores no trem. E eles encontram os filhos nas escolas. Os Crosseiros encontram os filhos nas escolas. Os Crosseiros encontram os filhos nas escolas. Os Crosseiros encontram os filhos nas escolas. Os pesados eixos. Após a Igreja daní transmissão, os veja se arrección. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui Acho que já deu pra nós tirar uma pequena impressão Como que o jogo tá aí Eu agradeço você que acompanhou até aqui Um forte abraço aí Até o próximo vídeo, fui